A declaração de líder após, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero apelimentar a todos que se encontram aqui no plenário, todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. Quero, aqui mais uma vez, hoje, a gente esteve visitando o bairro de Lázaro, onde, na rua Otávio Orocha, bem pertinho para, descendo quem vem da Polícia Rodoviária, pega a perimetral, logo em seguida tem essa rua Otávio Orocha que pega a perimetral, bairro de Lázaro. E não é a primeira vez que estive aí, vereador Kiko, já várias vezes, temos empresários aí, muitos empresários naquela região, e ontem fiz mais uma visita nesse trecho aí. Eu vejo que hoje, quando se fala em empresários, nós temos que dar uma atenção especial. São eles que, são com eles que a nossa cidade, a nossa cidade, vereador Luiz, consegue aumentar, consegue empregos, é eles que nós temos que dar valor. Muito tem que ser revisto ainda quando se fala em empresários na cidade de Caxi do Sul. Questão de alvaraz, questão de quando uma pessoa quer colocar um comércio, é uma burocracia enorme. Temos que tirar essa canga, como a gente diz aqui, dessa burocracia que estamos vivendo aqui na cidade de Caxi do Sul. Que outra cidade, a gente sabe que muito é isso, é questão de meses, tem um alvará para uma tal construção, colegas vereadores. E aqui demora anos. É um absurdo, é lamentável isso. Mas o meu foco aqui hoje, que também, mais ou menos nesse sentido, que tem que se dar manutenção, tem que acolher esse nosso empresário, é a questão do calçamento. A questão do calçamento que existe aí. Desde outros prefeitos, tem que deixar sempre bem claro, que eu já cobrei, vereador Adiló, essa questão, desde a eleição passada, essa questão desse bairro aí, bairro de Lázio, na rua Otávio Rocha. Temos a população, tem abaixo assinado, já fomos atrás, a gente tem protocolo, a gente já fez um novo protocolo agora, inclusive, teve um novo protocolo agora, a gente tem protocolo, dessa rua. Que nós precisamos do calçamento. Porque é lamentável, é um absurdo, uma vergonha hoje. Temos várias indústrias aí, e um poeirão do cão, quem passa na frente dessas indústrias. Passa ônibus que entrega os funcionários das empresas, passa a população, passa aí, enfim. E ver aquela situação, daquele poeirão na frente de uma empresa. O que é isso? A gente fica, muitas vezes, perguntando, em pleno centro da cidade, vereador da Luz, ver uma situação dessa. Eu gostaria que a TV Câmara mostrasse um pouco, eu fiz um filmetezinho, como a gente fez a, pegou essa reta, fazer um filmetezinho, vereador Bertão, e a gente vai mostrar, e não eu faço só falando, mas, inclusive, o morador daí. Morador e que sabe, que articula junto com os empresários, com os empresários, e ele está, convive com a população. Então, eu vou largar o vídeo e, se assim, a população também consegue assistir quem está em casa. da área industrial, do nosso empresário, que ele precisa, com urgência, do lançamento aqui, é o mínimo do mínimo. Aqui tem o nosso amigo Sassetti, e aqui foi juntado, a população aqui da região, juntou tudo isso, abaixo assinado aqui, e o nosso Sassetti irá explicar também um pouco, Sassetti, explica aí, é sua vez, para falar também, o negócio é o seguinte, eu, esse dia, mais antes, três, quatro horas, peguei as assinaturas, todas as firmas, não é brincadeira, tem o CPF, tudo é direitinho, coita, 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 mais de cem firmas, que me assinaram aqui, que está aqui, pode ver, foi aqui, então, mais de cem firmas, não é casa, é indústria, paga imposto, não dá cem metros, 80 metros de estado de chão, aqui passa a zona, marca o pó, dá randão, passa os caminhões, aí quando chove é barro, e quando é seco é um pó, e é o centro de Caxias aqui, não é um bairro. Então, é isso aí, o morador falando, é uma testemunha do Sassetti, o Sassetti, que tem uma popularidade, aí tem muitos amigos, aí naquela região, e volto a dizer, nós temos protocolo, já desde outras administrações, agora reforçamos de novo, estamos encaminhando, pedindo, que saia esse calçamento dessa rua aí, e que esses empresários fiquem contemplados com essa, não o mínimo, o mínimo do mínimo, como a gente diz, que tenhamos um calçamento na frente dessas empresas. e assim, na sequência, a gente vai dando, vai acompanhar de perto, seja, daqui a pouco, uma reunião junto com a secretaria que compete, para que isso venha a ser resolvido. E assim, dentro das nossas limitações, meu nobre presidente, como representante do povo, irei estar acompanhando de perto, todas as obras, seja em Criúva, seja em Santa Luz, seja em Vila Cristina, nós somos representantes do povo, nós temos que andar no interior, nós temos que andar na cidade, seja o bairro que for, vereadora Bela Tominiguzzi, nós, quando temos um amigo que liga lá, nós temos que ir lá, seja fazer uma visita, seja ver o problema, nós temos que estar acompanhando de perto. Muita gente sabe que cada bairro, cada distrito, digamos, tem mais representantes, mais colegas vereadores também, que fazem esse trabalho e fazem muito bem. Mas nós, quando somos convidados, vereadora Diniz, temos que ir, sim, até o local, ver o problema, trazer o assunto, esse trabalho que nós precisamos fazer a cada dia. Então, temos muitas demandas, inclusive, semana que vem, irei aqui falar, das nossas reuniões, muitas reuniões que nós temos, eu quero aqui antecipar já, essa questão, quando se fala em reuniões, que faz parte dessas demandas, igual que eu trouxe aqui hoje, que nós precisamos do secretário, vereador Friis, dos nossos secretários. Eu tenho muitas reuniões acumuladas e que nós precisamos, sim, do apoio dos secretários e que irei apresentar-se na semana que vem, por causa que, sem o nosso apoio do executivo, das secretarias, enfim, que fazem, que dão atenção a nós, nós não conseguimos evoluir. Então, nós precisamos desses nossos secretários, dessa ajuda, dessa parceria com a, junto com a população, não é simplesmente com o vereador, mas junto com a população, para ser resolvido tal problema lá no distrito, tal problema lá no bairro. Então, eu quero aqui trazer esse assunto também, porque, para nós alcançar o que nós precisamos, seja um patrulhamento, seja um cascalhamento, seja qualquer coisa, nós precisamos, lá no bairro, lá no interior, nós precisamos do apoio do executivo e das secretarias que competem. E, muitas vezes, a gente não consegue evoluir, por causa que a gente não tem, como muitos vereadores aqui já também falaram, é uma dificuldade que nós temos de ter esse contato mais próximo da nossa secretaria. Mas, assim, na sequência, a gente irá prestar conta para o nosso povo, nós temos que prestar contas, vereador Ues, para o nosso povo, que nós estamos aí, atentos, acompanhando, e colocar, sim, as nossas demandas, que nós estamos na frente, nossos olhos, na frente da população, e, para que, assim, a população fique também atenta daquilo que nós estamos cobrando aqui e que, muitas vezes, nós também não estamos tendo aquele respaldo que nós precisamos, o respaldo para a população, que a população precisa e necessita. Para isso, era isso, Sr. Presidente, muito obrigado.